Com o país e o estado em crise, muita gente já tem destino certo para o décimo terceiro. As dívidas em atraso. Nós conversamos com um especialista que dá dicas agora para quem quer começar 2017 com mais tranquilidade. Até dezembro deste ano, os trabalhadores devem receber o décimo terceiro salário. Cerca de 197 bilhões de reais vão entrar na economia brasileira em decorrência desse pagamento. Mas o mais importante é saber o que fazer com esse dinheiro. Nas ruas, as tentações para o Natal são grandes, mas a população está consciente. Quitar as contas, que está complicado. Pagar as contas é normal. O importante é guardar esse dinheiro para poder pagar essas contas que estão entrando agora, de IPTU, de IPVA, e eventualmente também usar para contas atrasadas. Segundo o Departamento Intersindical de Estatísticas e Estudos Socioeconômicos, cerca de 84 bilhões de brasileiros vão ser beneficiados com o décimo terceiro. O que a gente recomenda é que o consumidor perceba qual conta vai cobrar um juros maior caso ele precise atrasar e pague essas primeiro. Depois disso, o que sobrar, ele pode também gastar agora nas festas de final de ano. E é claro, a gente sempre recomenda que ele poupe um pouquinho para realizar alguns sonhos de consumo daqui a um tempo.